Fala pessoal tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo e bom antes de começar o vídeo sei que não são PCS mas é bom falar também para não ter perigo de ter dor de cabeça com o YouTube né a gente está no ambiente controlado então essas lâminas aqui não exercem risco para ninguém certo então elas estão em local é seguro então vamos para o vídeo pessoal como prometido para vocês três lâminas que eu tenho que eu sou simplesmente apaixonado primeira que a gente vai mostrar uma Imbel AMZ bainha uma espécie de polímero um reforço aqui de metal provavelmente aço próximo da na entrada da lâmina também deve ser o que faz a retenção dela ela tem aqui um sistema para você encaixar como se fosse um passador aqui ou realmente tem um passador interno aqui então tem duas opções para você utilizar ela na cinta digamos assim esse caso aqui seria uma lâmina realmente é quase um machado né seria mais pelo peso para talvez abrir uma uma trilha ou coisa do gênero ela ainda tá com a graxa original dela essa lâmina que eu acabei nunca usando e como diria um amigo armeiro é cheiro de graxa em bel é a melhor sensação do mundo só o corte dela vou dizer que deixa muito desejar ó mal mal crava na unha porque é uma faca como eu disse o intuito dela não é uma lâmina cirúrgica e sim é a força a pancada que ela tem então tá aí apresentado pra vocês é um reviewzinho simples mesmo tem também aqui um uma cordinha que a gente pode passar aqui pra pra prender no braço é uma lâmina eu preciso pesar ela pra falar pra vocês mas é uma lâmina de respeito essa já é uma lâmina ao contrário da da em bel uma faca bem leve tem também um sisteminha aqui pra 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 clipar no cinto é uma amor é companhia mg uma lâmina em carbono ela tá um pouco manchada também de óleo então é a gente passa esse óleo aqui pra não não oxidar e tudo mais lâminas de carbono elas têm uma uma tendência forte para oxidação e ao contrário da da primeira essa sim é uma das lâminas mais afiadas que eu já vi isso porque ela veio de fábrica você vê aquela garra e é sensacional essa faca que o peso dela é uma excelente faca e pra quem gosta de de desossa ou coisa do gênero é pessoal é uma lâmina simplesmente sensacional é uma bainha também uma espécie de polímero aí e eu acho que a faca mais esperada aí que vocês devem ter curiosidade é essa aqui é pra quem não sabe a história dessa faca é por intermédio do na verdade duas pessoas né o joel joel dantas e o seu miro que é o tio dele é ele estava com dificuldade para fazer o processo de concessão de registro pedido de cr para o seu miro senhor de 78 anos de idade que sim quer ter o direito à defesa ao esporte e tudo mais então a gente tem uma força lá é infelizmente o despachante montou o processo dele errado e acabei corrigindo e com um agradecimento ali ele me presenteou com essa com essa lâmina maravilhosa que foi feita por ele e pessoal uma lâmina feita por um coteleiro que não vende facas ele faz somente para conhecidos e presentei ele não vende então é o valor simbólico dela o valor sentimental é muito grande então hora de mostrar é uma lâmina é feita damasco digo também que apesar de falar que o foco dessa faca não é corte ela é tão afiado ou até mais que a que a mora ela agarra também na unha de soltar até tirar pedaço da unha então uma lâmina em aço damasco faço questão de mostrar a assinatura dele aqui o h do sobrenome sobrenome do seu miro é lâmina e aço damasco essa parte aqui é feita em prata o cabo de raiz de arrué e um singelo vulgo aí quebra-crânio em titânio pessoal é simplesmente fantástica a construção dessa lâmina e muito confortável uma pegada muito boa dorso é relativamente aí espesso eu acredito que deve estar na casa de 3 milímetros mais ou menos e é uma lâmina simplesmente linda pessoal então é ficou até longo não não ia falar tanto mas não tem como não mostrar para vocês essa lâmina em detalhes então pessoal sei que foge do intuito do canal mas eu queria compartilhar com vocês esse esse presente aqui e simplesmente fantástico né então pessoal mais uma vez quem puder deixa seu like se inscreve no canal é curioso de se tornar um apoiador e agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado então um abraço e até a próxima e aí Obrigado.